Eu sempre tive esse desejo de fazer uma prancha de surf e realmente essa oportunidade aqui de poder fazer o curso aqui do Davi foi a realização de um sonho. Depois pegar, poder botar a prancha que você mesmo fez na água, surfar com ela, sentir como é que ela vai responder, como é que ela vai se comportar no mar. É uma experiência fantástica. Eu já tinha tentado chapar algumas pranchas em Portugal e comecei a surfar há 20 anos. Curti muito essa ideia de fazer prancha em madeira. Ecologicamente, o meu é uma grande solução para o futuro, que é o que a gente precisa nesse momento. Sinto ansioso para experimentar uma prancha que eu tenha chapado para mim. A simplicidade para mim é muito importante. Eu faço uma prancha de madeira, entrar depois na água. Todo esse processo para mim é uma magia. E aí Obrigado.